Olá meus queridos inscritos, aqui é o Roger novamente e vou trazer mais um chá de uma erva que vai estar aí na minha playlist as ervas e seus benefícios à disposição de vocês para consulta e verificar aquilo que se encaixa no seu problema. Picão preto, eu vou colocando as fotos aqui para a gente ir acompanhando o picão preto ele também é conhecido como erva picão, carrapicho e aí vai, depende da localização, cidade as pessoas colocam nomes específicos para algumas ervas. Bom, ele é rico em vitamina E e é uma planta punk O que é punk? Plantas alimentícias não convencionais, que a gente não encontra na feira, no mercado para vender Normalmente nasce aleatoriamente em terrenos, no seu quintal e você acha que é erva daninha e às vezes não é Existem muitas punks que no passado a gente utilizava como alimentação medicinal e também normal e que está voltando agora, está entrando na moda a utilização das punks que você tem no seu quintal e não sabe Olha que interessante. Voltando ao picão preto, ele chega em torno de 1,20m mais ou menos de altura Certo? E seu nome científico é Bidenspilosa Bidenspilosa Quais são os benefícios para a nossa saúde para que possa tratar uma série de doenças? É uma erva muito interessante que nós podemos começar tratando artrite e artrose Olha que bacana! Assim como dores de garganta, além de você ingerir o chá, você também pode fazer gargarejo nessa região E para dores musculares, que você também pode aplicar em região específica, assim como beber o chá para tratamento Por causa das suas propriedades anti-inflamatórias, que são excepcionais, que ajudam o nosso organismo a se recuperar com mais rapidez Olha que bacana! Bom, nós vamos descendo, né? Nós vamos a parte, a gente já falou de garganta Nós vamos trabalhar o estômago em relação a regular a acidez estomacal Melhorando ou curando gastrite, úlcera, o que seja, nessa região que causa alguns problemas A gente libera Depois nós temos problemas de amidalite também, faringite Neste caso também foi comprovada a eficácia e liberação Agiu na região e curou Assim como liberação de tosse, dois, três dias, você já não tem mais Eliminando também o refluxo Porque às vezes a gente come demais Às vezes a noite a gente vai arrotar e aí a gente acaba colocando tudo para fora Acaba voltando aquele refluxo gastroesofágico Aquela acidez que até queima, né? A hora que some Isso daí é controlado e curável Olha que bacana! Na parte de fígado nós temos hepatite Também a parte respiratória podemos tratar a asma Assim como cólicas menstruais no caso das meninas, ok? Infecção urinária também foi documentado que é uma eficácia Eliminando as colônias prejudiciais que trazem esse problema Tratamos a diabetes assim como equilibramos ela Assim como ela tem um teor, o picão preto, antioxidante Eliminando as toxinas do nosso organismo Aquilo que vem degradar o nosso organismo durante o dia Ecterícia também foi documentado Que nós temos que ingerir o chá e também fazer banhos Banhos, entendeu? Banhos no corpo Se você não quiser banho, você pode utilizar gás ou algodão Para que saia aquele aspecto amarelado que ecterícia passa, né? Quando a gente adquire, a gente fica com o aspecto amarelado E esse chá nos ajuda a eliminar Assim como malária também, que é bem interessante o estudo que eu li É bem bacana Conjuntivite, parte, né? Olho, ocular Assim como hipertensão, nós podemos melhorar nossa pressão equilibrando Tome cuidado com medicamentos, se você já utiliza medicamento para pressão Porque de repente você pode ter uma oscilação na utilização do picão preto Eliminamos a febre com rapidez Infecção bacteriana, qualquer tipo, pode ser vexiga, qualquer região do corpo Que você tiver uma infecção bacteriana, você vai eliminar com grandeza Assim também como fungos Fungos também são eliminados através do chá do picão preto Alergias em geral Cicatrizante maravilhoso Por isso que ele cicatriza internamente como externamente Aplicando em pele Fazendo também com pressas, certo? Assim como melhorando a sua imunidade Então se você está imune, nenhuma doença chega perto de você Nada vai te degradar e trazer doenças Essas, por exemplo, que eu acabei de citar Bom, Roger, como que a gente faz a receita? Tem uma receita da internet que eu achei interessante Mas a segunda é a que eu utilizo Então a primeira receita a gente vai utilizar 20g da planta Do caule, das suas folhas Do próprio picão mesmo você pode utilizar Entendeu? Aí essa receita da internet diz que são 20g E até ela cita que é meia xícara Então metade de uma xícara da erva Então você coloca metade da xícara de erva dentro da xícara Que é a medida, ou 20g se você tiver aquela balancinha Aquela balancinha de cozinha Da gente fazer nosso bolo, nossa torta Já vai usar E meio litro de água Então eu pego meio litro de água Coloco essa quantidade Fervo de 5 a 10 minutos no máximo E utilizo de 4 a 6 xícaras ao dia Tudo bem que meio litro não dá 6 xícaras Mas se você quiser fazer novamente fresquinho Os fitoquímicos ali Burbulhando, né? Pedindo pra entrar no seu organismo Faça Certo? Mas como que eu faço? Eu utilizo as folhas Certo? Ou folhas in natura Ou se não folhas secas Porque as suas folhas também são comestíveis Porque é uma planta punk Como eu disse no começo do vídeo Então você pode utilizar as folhas Utilizar de 4 a 5 folhas Para um litro de água Normalmente eu faço assim Então eu deixo ferver um litro de água Pego 4 ou 5 folhas do picão preto Coloco dentro Deixa eu ferver uns 5 ou 6 minutos 10 minutos no máximo Eu abafo Amornou Eu colo E tomo De 2 a 3 xícaras ao dia Normalmente é isso Até terminar De repente dar 4 xícaras Com um litro de água E aí eu já elimino aquele um litro durante o dia Porque ela não tem nenhum problema quanto à toxicidade A sua toxicidade é muito baixa Então você pode utilizar com segurança Porque também é comestível a sua folha Então sem problema Precisa muito, muito, muito Para poder intoxicar alguma coisa Mas se você tiver alguma problemática no meio do caminho Sentir algo negativo no seu organismo Ele respondendo maleficamente Você para imediatamente o chá E aí a gente conversa Certo? A infusão morna A gente pode utilizar 2, 3 vezes ao dia Gargarejo 2, 3 vezes ao dia Compressas Em regiões específicas para dor Contusão E etc 3 vezes ao dia É o suficiente para que você consiga Um resultado positivo E promissor Para a sua saúde Certo? Grávidas e lactantes não podem Crianças não tem problema Se quiser administrar acima de 7 anos melhor Mas a única A única problemática Seria grávidas e lactantes Ou de repente Mexer com a pressão Como eu disse, né? Interagir com o medicamento de pressão Que você usa Mas voltando Tem alguma negativa Alguma coisa negativa No seu organismo de resposta Pare imediatamente o chá E aí você me questiona aí Nos comentários que a gente conversa Esse é o picão preto Bidenspilosa Gratidão por me acompanhar Mais uma punk E até o próximo vídeo Até lá, meus queridos Paz Namastê